Amor, chega. Tá bom. Também não filma mais. O que você vai fazer, Johnny? Eu tô gravando, ué. Calma. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Johnny. Não dá pra ver, peraí. Fala oi, mamãe. Oi, mamãe. Olha aqui e fala oi, mamãe. Cadê mamãe? Fala oi, mamãe. Como tá aí na Bolívia? Mamãe, é. Beijo. Beijo, joga beijo. Beijo. Como que joga beijo pra mamãe? É do meu, é do meu, é do meu, é do meu. Não, não, tá falando muito em mãe. Para, para.